Olha só o que nós temos hoje aqui no nosso cantinho, turma, pra mexer aqui, né? Mexer bastante. Uma TVzinha SEMP, daquelas 10-22 AV, muito procurada por gamers, né? E por outras pessoas também, por ser uma TV bem confiável e pequena, portátil, realmente portátil, né? E relativamente moderna essa aqui, né? Porque ela tem entrada de áudio e vídeo lá atrás. Bom, enfim, vamos ver qual que é o problema dessa TV, né? Vamos ligá-la aqui. Eu desliguei, na verdade, né? Vamos ligá-la aqui. Ó, aqui, ó. Nossa, ó, tá vendo? Ela tá um pouquinho curta, o vertical. Não sei se vai dar pra ver direito. Deixa eu acender a luz aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse azul tem que ir até lá em cima. Ou ir aqui embaixo, ó, como é que ela tá. Então, nesses casos que a gente tem que fazer. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma revisão no hardware, tá, turma? Não vamos sair mexendo aí no menu de serviço, entre em pote, nada disso, tá? Primeira coisa, a verificação de hardware. Esse é um problema conhecido, tá? De vertical, problema de vertical. É, provavelmente aqueles capacitorzinhos de filtragem, tá? É uma possibilidade, não é uma certeza, porque ninguém tem visão de raio-x e bola de cristal, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar. Filtragem, né? Verificar se tá tudo certinho com o diodo também de retificação. E aqueles outros capacitorzinhos auxiliares que tem no vertical, tá? Essa aqui é uma televisão bem simples, tá? Vocês vão ver internamente ela bem simples. E vamos fazer essa... Mesmo que eles não estejam estufados ou qualquer coisa assim, né? Vazados. A gente troca eles. O ideal é já deixar eles trocados, tá? Eu vou ver com o dono se ele quer que mantenha a troca. Eu já vou fazer a troca já. Vou deixar ele trocado, tá? Não vale a pena deixar esse... Ele já tá apresentando aí problema no vertical. Não vale a pena deixar o pastor velho aí. Essas TVs costumam usar capacitores bons, tá? Mas mesmo assim a gente faz a substituição porque é crítico. O vertical da STV é crítico. Ele queima o circuito integrado, tá? Então vamos fazer uma revisãozinha bacana aí na STV. Vamos abrir. Pastorzinhos da Epicos, né? Bons capacitores, né? E não infalíveis, mas são bons capacitores. Aqui nós temos a área do vertical, ó. Seizinho da vertical. O que dá muito problema é esse cara aqui que ele fica quente, né? Fica num lugarzinho quente e ele costuma dar problema. Eu vou trocar primeiro ele de qualquer coisa, tá? Fazer um testezinho. E agora o... Da filtragem eu acredito que seja esse aqui, tá? Eu não consegui achar o esqueminha exato, mas eu acredito que seja esse aqui. Que ele vem aqui do resistor, né? E do diodo. O famoso R333. Esse aqui eu acho que é do acoplamento, se eu não me engano. Nenhuma coisa assim. Mas enfim, né? Aqui nós temos um outro capacitorzinho já um pouco com sinais de aquecimento, né? Mas eu não vou trocar ele não. Ele é do 180. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar esse cara aqui primeiro, tá? E depois esse aqui. Tem um outro capacitorzinho aqui também. 305. Mas eu acredito que com esse e esse aqui eu vou resolver, tá? Talvez esse aqui também esteja um pouquinho ruim. Eles não estão feios, tá? Estão bem interessantes. Agora, se não resolver nenhum desses casos aqui. Aí a gente vai... Vai dar uma olhada aqui na área do processador. Tem um capacitorzinho desses aqui. Que ele é o responsável pela rampa de... Do vertical, né? Que ele faz o dente de serra. Pode eventualmente ser um problema nele. Mas vamos ver primeiro aqui na saída de potência, tá? Ó, é... Dando uma olhada aqui nas soldas. Ó, tá vendo? Tem algumas soldas quebradinhas. Aqui também, ó. No próprio seisinho do vertical. Não sei se dá pra ver muito bem. Mas elas não estão perfeitas. Vou ter que fazer uma caça aqui de soldas. Essas daqui que costumam quebrar não estão quebradas. Mas a gente vai refazer, tá? Eu vou fazer uma caçada aí nos componentes aí de potência, né? Aqui parece que tá tudo bem. E é isso, né? Catar aí as soldas problemáticas aí. Que faz bem, né? E deixa eu trocar aqui os componentes. Vamos ver o resultado, tá? Bom, turma. Eu fiz uma revisão toda no hardware, tá? Da televisão. E aí eu comecei... Eu vi que não mudou nada, tá? Não fez nenhuma diferença. E aí eu devolvi os componentes pra televisão, né? Que são componentes bons, né? Da Epicus. O único que eu troquei foi aquele de 100x35. Que é aquele estraga mesmo, né? Mesmo sendo capacitor bom, ele fica ali no meio que tá bem aquecido, né? O dissipador ali do circuito integrado. Então aqui ele é sempre bom dar uma trocada porque ele dá defeito mesmo, né? Uma hora ou outra ele vai dar defeito. Porém, aí eu fui começar a analisar a imagem, né? E a impressão que eu tenho aqui... É que esse menu de serviço já foi mexido, tá? Aqui, ó... Na verdade... Depois eu fui reparar melhor, né? A gente podia até ter feito essa avaliação previamente, mas tudo bem. A gente acaba... Como esse é um defeito bem comum dessas televisões, a gente acaba passando batido, né? Mas o importante é que a gente perde um pouco de tempo, mas a gente consegue chegar na resposta correta, fazendo uma avaliação correta, né? A gente faz um... Faz um loopingzinho a mais na manutenção, né? Em vez de a gente fazer um processo só de conserto e já dar certo, a gente vai fazer um looping a mais, né? Antes de dar certo, mas tudo bem. O importante é a gente saber o que tá fazendo e por que tá fazendo, né? Enfim. Se a gente for olhar aqui... A tela tá chegando até aqui em cima, ela tá acesa. Então nós temos trama que a gente não tem a imagem, tá? Trama e imagem são coisas diferentes. Trama é a tela acendendo, né? O tubo acendendo, os pixels do tubo acendendo. Outra coisa é a imagem que aparece no tubo, né? Você pode ter, por exemplo, aqui tá preto porque não tem imagem nenhuma, mas o tubo tá aceso e só tá preto, né? E aí a imagem fica aqui. Eu poderia ter uma imagenzinha só aqui no centro, né? De repente. Então se você projetasse... Se o processador da TV, por exemplo, projeta só uma pedacinha, uma tela quadradinha aqui no meio, A gente, mesmo tendo a trama inteira acesa, a gente só tem uma imagem aqui nesse pedacinho. São coisas diferentes. A imagem aparece em cima da trama. Compensação, se a trama estiver curta, você não vai conseguir ter imagem fora da trama, porque o tubo não tá aceso, né? Acho que eu dou pra entender mais ou menos a ideia. Então aqui tá aceso. Eu até fiz um testezinho com o screen. Quer ver? Eu vou fazer um testezinho aqui com o screen pra vocês. Vou pegar a chavinha aqui, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. Aqui, se a gente subir o screen, ó. Vamos ver se dá pra pegar direitinho. Ó, lá tá vendo as linhas aparecendo? Linha de retraso ali em cima? Bem aqui em cima. Tá vendo? Tem que ficar... Bagunçando, né? A tela, mas dá pra ver, né? Ali as linhas aparecendo. Dá pra ver, né? Deixa eu baixar o screen aqui. Depois a gente ajusta ele direitinho. Deixar ele mais ou menos aqui. Então a gente tem trama aqui em cima, só não tem a imagem. Então a imagem aqui tá reduzida. Fica um pouquinho baixo o brilho, mas tudo bem. E essa imagem... Uma outra coisa, essa imagem... Ela é branca e preta, tá? Deixa eu colocar aqui o vídeo pra rodar pra não... Essa aqui é uma imagem branca e preta. E ao mesmo tempo, o que que tá acontecendo aqui que a gente consegue perceber que tá faltando o azul, né? A gente tem... Se ela tá amarela, porque ela tem o verde, tem o vermelho, porque ela não tem o azul. Em compensação, se a gente colocar aqui, ó, onde não tem um canal aqui que nós temos, o azul. Então o azul, ele está funcionando, essa televisão. Ó, aqui o azul aqui na letrinha. A gente não tem o azul aqui na trama, então provavelmente esse menu de serviço foi mexido, tá? Por quê? Vai saber. Talvez eu esteja mascarando algum tipo de defeito, não sei. Uma coisa também que eu reparei é que ela tava... Aqui, ó, na temperatura ela tava fria, tá? Acho que é pra dar uma disfarçada no... Tá faltando o azul. Então ela tava meio disfarçada. Porque eu não acredito que esse tubo esteja ruim não, tá? Senão a gente não teria esse azul bonitão aqui. Acredito, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menu de serviço. Na hora que a gente já revisou o hardware. E vou fazer, inclusive, soldas frias, né? E vou fazer uma... Um reajuste aí nos parâmetros, tá? Com cor nem parece, né? Com cor nem parece. Ó, entrei aqui no menu de serviço. Logo de cara já veio aqui no R-Cut. Então... Provavelmente aqui já mexeu aqui, né? Deixa eu ver se consigo colocar no... Ó, de vídeo, colocar aqui a... Nossa, padrão de barras. Não dá, não. Não dá, não. Vamos assim mesmo. Ó, o Drive. Aqui no caso, a gente tem que mexer no Drive, tá? Já tá no máximo, azul. Não, peraí, eu vou colocar um... Acho que dá pra colocar o padrão de vídeo no fundo. Pra gente acertar melhor essa aqui. Mas só explicando como entra no menu de serviço aqui nessa TV. Você vai apertar... Você vai ligar a TV, pôr no mudo. Aí você aperta, fica apertando mudo e aperta esses dois botões aqui ao mesmo tempo, tá? Que é o menu. Apareceu o menu. Enquanto isso, você fica com o mudo apertado aqui. E aguarda até aparecer o menuzinho, tá? É rápido que aparece, tá? Eu vou fazer isso de novo com o padrão de... De barras no fundo. É curioso, porque... A gente mexe aqui nos... Na configuração, não altera em nada. Será que essa memória aqui tá com defeito? Ó, tô fazendo alteração pra vocês verem. Eu também não altero em nada a televisão. Ó, o green. Tá vendo? Não altera em nada. Vamos ver se a gente consegue subir esse vertical aí. H-pos, V-pos. Se você quer vertical, posição vertical, né? Tá em 8E, tá no máximo. Ah, esse tá funcionando. Não, não. Foi a impressão minha. É que tá tremendo um pouquinho aqui, ó. Vamos ver o horizontal. O horizontal também tá no máximo. Não, eu tô com alguma coisa errada aqui. Alguma coisa que precisa da memória. Eu vou ver se ela tá sendo alimentada. E... Espero que seja memória, né? Porque se... Se a gente tiver um problema aí na comunicação, aí com o processador, alguma coisa... Na comunicação ainda tá bom, né? Travou? Travou. Ela voltou pra 8E. Voltou pra 8E. Ou ele não tá conseguindo gravar, ler e gravar, comunicar com a memória. Ou a memória tá ruim. Vamos medir a comunicação na memória. Medir a tensão na memória. E aí a gente... Tem dois caminhos, né? Medir se a gente tiver comunicação na memória ou trocar a memória logo de cara, né? Ela tá tudo 8E. Tudo em 8E. Ah, tá ruim isso aqui. Ah, não, não. Não tá legal, não. Vamos dar uma olhadinha aí. Ah, eu não consegui achar o esquema exato dessa TV. Mas aqui a gente consegue... Fazer aquela verificação nossa, né? Eu achei... O básico é igual, tá? A alimentação aqui do... Da memória, né? Porque é a mesma memória. Então ela vem aqui pelo 8V aqui, né? Pelo... Pino 8, aliás. 5V, né? 5V. E aqueles dois resistorzinhos lá também existem, né? Que fica entre os 5V e a nossa comunicação. Senão a gente não consegue curtir-circuitar o processador pra fazer o bit zero, né? O bit zero nada mais é do que o processador, ele aterra o sinal de 5V, né? Então a gente tem o zero volts. Aí quando ele solta o aterramento, ele volta pra 5V. E pra não dar um curto-circuito, a gente tem esse resistorzinho. Então, ó... Os resistorzinhos são esses dois, tá? Esse e esse. Essa coisinha pequenininha aqui. Antes dele, ó... 5V, tá? Eles estão ligados... Um paralelo. 5V também no outro. Agora, depois dele, é o que vem... Um vem aqui pro pino 5 e o outro pro pino 6, né? A gente medindo aqui, ó... Tem só 0,6. E do outro lado tem 0,6 também. Eu não consegui achar aqui, seguir a trilha pra saber qual que é a pinagem aqui do processador, né? Porém, ou é um ou é o outro, né? Não tem como ser coisas diferentes, porque só tem eles dois depois do resistor. Então, é mais provável que seja a memória, porque essas memórias já dão problema mesmo, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou remover a memória. Não tá quente. Eu vou remover a memoriazinha. E vamos ver se vai aparecer os 5V, tá? Vamos lá. É, eu fiz a troca da memória. Tá vendo? A memoriazinha original dela tá aqui. Troquei a memória, mas continua com o mesmo sintoma. Ó, todos tão em 8E, tá vendo? Aí você fala, ah, mas por que trocou a memória? Não, legal. Então, vamos mudar um aqui. Ó, vamos por aqui, ó. 7, 7, 8. 7, 7. Você pode reparar até que não tá nem fazendo efeito na tela, né? Já devia tá fazendo efeito na tela. Voltou pro 8E. Então. Infelizmente, eu vou dar o processador como... Queimado, tá? Ó, vamos tentar diminuir aqui o vermelho, tá? Ó lá, não vai. Nem surte efeito. Deixar no zero, ó. Nada. Ah, não. Tem que desligar e ligar de novo pra gravar. Não deveria, né? Mas, ó. Vou desligar. Vou ligar. Aí a gente tem que fazer aquela operaçãozinha. Coloquei aqui no audio e vídeo. Mudo. Aí aperto o mudo. Será que eu consigo fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Ó, mudo. Vou ficar apertando. E aperto esses dois aqui, ó. Aqui, ó. Agora. Agora mudou os números só porque eu falei. Só porque eu falei, cara. Agora voltou a funcionar. Ó, tá vendo como que tá... Mexendo o fundo ali, ó? Ups, mano. Só porque eu falei, hein? Aí, ó. A televisão me... Me desfalando ao vivo, né? Ó. 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 Mas, mesmo assim, não tá legal, não. Ó. Tá vendo aqui em cima? Tem mais algum problema. Talvez até de hardware mesmo. E eu já tinha feito esse procedimento, hein? Olha como tá ficando legal agora a tela, né? Opa. Agora ficou bonito o bagulho, hein? Colocar a... Agora pra gente colocar a brinque preta, eu vou ter que... Sair do menu de serviço... Entrar no menu... Tem que entrar aqui. Como ela veio com outra memória... Olha, ela veio tudo... Às vezes a gente tem que dar até... Pra ele regravar de novo o que tá na memória, como a gente trocou, ela vem com vários lixos dentro, né? Lixo, assim, não significa... Eu quero dizer que dentro da memória vem qualquer coisa, né? Então às vezes você tem que pegar aqui, ó... E fazer uma mudancinha aqui, só pra gravar novos valores. Tá com o bipzinho, né? Esqueci de tirar o bipzinho. Ela tá quase boa, tá vendo? Ó, mudo... Agora eu vou ficar apertando o mudo e apertar o menu lá. Ó, tô apertando... Aí, ó. Aqui no caso, nessa TV é só do dois apertos ali que ele já vem, tá? Mas nas televisões mais modernas você tem que esperar um tempo apertando... É... Esse aqui e o botão do menu na TV, tá? Eu vou até pegar o... Tem um padrãozinho... Os valores padrão na internet. A gente pode até... Se basear por eles. Diminui um pouco o vermelho... Tá muito vermelhão. Agora ficou bonito, cara. Agora eu tenho que ver esse vertical aí. Green Drive... Esse aqui é o Drive... É o... É, na verdade a gente tinha que ter mexido aqui no Drive, né? Eu vou fazer o seguinte... Eu vou pegar os valores padrão... De uma televisão da Sempre Toshiba... Vou colocar eles aqui e... Aí eu volto aqui com a imagem reguladinha, tá? Terminar de refazer algumas soldas, ainda que tem que fazer, né? Deixar ela em teste e... E fazer alguns testes, né? De põe ela pra cá, pra lá... Mexe pra ver se não tem outra solda fria, alguma coisa assim... E garantir, óbvio, né, turma? Eu sempre dou garantia nos serviços, tá? Três meses ou seis meses... Nessas TVs mais novas aí eu costumo... Posso até dar seis meses, costumo dar até seis meses. Às vezes eu coloco lá no recibo três meses, né? Mas se a pessoa vier aí quatro, cinco meses aí... Até se tá uns seis meses aí, é tranquilo. Não vai ser isso aí que eu vou... Vamos discordar, né? Aí, ó... Bonitinha de tudo, cara. Eu vou fazer uns testes no áudio também. Eu vou medir o... Eu quero medir a comunicação só com curiosidade, né? Comunicação da... Processador com a memória. Vou pegar o celoscópio pra gente ver. Fiz uma... Fiz uma... Traquitana maluca. Pra fazer medida aqui dos trem de pulsos, né? Deve estar ligada já. Vamos colocar lá no menu. Por no menu. Aqui, contraste mesmo. Ó, aqui tá a medida que entra no... Na comunicação serial, né? Os pulsos, né? Os trem de pulsos lá. Se a gente for mudar aqui, ó... Ó, tá vendo? Ó, a comunicação. Ele fica em cinco volts, tá vendo? Cinco volts. E... Aí os pulsos, eles vão pra zero. Ó. Quando eu dar o pulso, ele vai pra zero. Legal, né? Se a gente fizer no outro canal de dados, né? Tem um clock onde dá. Bom, vamos lá. Vamos testar aqui a nossa... TVzinha, né? Já fiz... Alguns testes de movimento, de solda, tudo. Tá bem certinho. Tá aí, ó. Áudio. Imagem. Muito boa. Perfeitinho, cara. Maravilhosa. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado, né? Como sempre. Digo o que vocês acharam. Vão comentando, vão comentando. Eu vou responder na medida do possível, né? Digo, vocês gostam dessa TV, se vocês teriam uma TV dessa, né? Se vocês procuram, se já tiveram. Se tem alguma experiência com ela. Que acharam do concerto, né? Um concerto mais... Um pouquinho mais... Atrapalhado, né? Mas... A gente sempre chega no... No objetivo final, Rio. Tá bom, turma? Então, valeu. Até o próximo vídeo, tá bom? Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.